Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, o canal que mais? Graças a Deus no Brasil Pessoal, no vídeo hoje a gente vai comentar aquela gameplay, teaser, trailer, sei lá Aquele evento bizarro da Capcom ontem Que mostrou pra gente, trouxe pra gente mais novidades sobre o Resident Evil 8 O nosso Resident Evil Rock Santeiro Um jogo que promete ter uma das histórias mais bizarras da história dos games Mas antes disso, se inscreve no canal se você não é inscrito É muito importante que você se inscreva aqui pra que eu continue trazendo esse conteúdo crítico de qualidade Pra você, me segue lá no Twitch, arroba louco Baltar Onde a gente vai jogar hoje a demo que foi lançada pela Capcom do Resident Evil Village, o Maiden Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, GVG Mall E também o app OneFootball, que agora está mostrando o campeonato francês e alemão Via aplicativo Se você for comprar um console nova geração, a demo do nosso Resident Evil Village só saiu por enquanto Pro Playstation 5, então você precisa ter um Playstation 5 se você for comprar Link na descrição, Amazon, Americano, todos os lugares E vamos lá, bater um papo sobre esse evento incrível da Capcom O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal Primeiramente, o jogo vai sair pra todos os consoles Playstation 4, novidade Xbox One Vai sair pro Xbox Series X Como é em primeira pessoa, a Microsoft tem sempre aquela prioridade Playstation 5, PC Daqui a pouco vai estar em celular, vai estar em todas as plataformas Isso é uma novidade né, porque a princípio o jogo tinha sido anunciado só pra nova geração A galera começou a reclamar, pô mas o 7 roda, mas o 6 roda, pô mas o Resident Evil 4 Ele é incrível até hoje E os caras decidiram soltar o jogo também pra antiga geração Bom, eu não acho que isso seja um problema e que isso vai limitar o jogo Porque o Resident Evil é um jogo muito simples né A única coisa que você precisava fazer ali pra ele rodar num console antigo É diminuir os gráficos, diminuir a resolução basicamente Porque não é um jogo que precisa de tanto processamento assim e tal Então acho que beleza, ok O jogo vai estar disponível dia 7 de maio Você já pode fazer a sua compra na pré-venda que já está disponível Ou seja, torrar lá o teu dinheiro sem saber como é que o jogo vai ser E sendo influenciado é claro pelos nossos temidos youtubers de sucesso Que já estão tendo uma postura ridícula fingindo que estão sentindo medo daquela demo do jogo Que mais ficou parecendo ali uma amnésia Eu ainda não joguei Vou jogar hoje na Twitch se você quiser acompanhar Acompanha lá Eu vou sentir muito medo daquela demo E é, na minha opinião, bem ridículo né Que os caras forcem tanto a barra desse jeito Mas se não forçar a barra A criançada não segue Em relação ao Resident Evil Alguns anos atrás Ou um ano atrás Ou alguns meses atrás Eu fiz um vídeo falando que o Resident Evil tem que acabar Resident Evil tem que acabar Essa é a minha opinião Ponto final Acabou Acabou Assim como Walking Dead tem que acabar Assim como Vikings tinha que acabar Assim como todas as séries tem que acabar Não adianta você ficar Criar um seriado ali Escrever um livro Você fazer 200 livros daquilo ali né Mas tudo que faz sucesso As empresas acabam prolongando né Então é por esse motivo que a gente ainda tem Assassin's Creed Que muitas vezes não tem nada a ver com Assassin's Creed original Mas ainda é Assassin's Creed E tantas outras franquias E uma franquia dessas né Que se tornou algo bizarro Escalafobético Totalmente sem nexo É o Resident Evil E agora a gente tem aí O Chris Ou o Ethan Eu não sei qual dele vai virar o lobisomem do Rock Santeiro Mas alguém vai virar lobisomem no jogo E daqui a pouco Para os próximos Resident Evil 9 A gente pode esperar Orc ET Seja lá o que for Será muito bem vindo Porque a gente gosta De Resident Evil E você Por mais que seja uma Uma porcaria Hoje em dia A gente joga porque É clássico Né É clássico E a gente quer Jogos assim Eu acho Que a Capcom deveria lançar Village Village Qual é o jogo? Village Né Uma mistura bizarra De Resident Evil 4 Com Routing Ground Com Remotored Mistura ali tudo Joga lá na Misturar o forno Misturar com a essência de espírito de porco Duas xícaras de diferença E um pacote e meio de linguiça E você bota ali E sai uma porra dessa Né E qual é o grande problema Disso tudo? Você tem que Para você fazer um Resident Evil Você tem que enfiar personagens ali Você tem que ter o contexto da história Do Resident Evil E tudo que começa muito bom Muito legal Acaba descambando lá Para o Wesker Enfrentando O O O Cris no inferno Né Os caras viram monstros Gigante e tal É terrível E eu acho que Embora o jogo não seja ofuscado Não vá ser ofuscado por isso Ele vá vender Muito mais Eu acredito que aqueles caras que são fãs Que também Não faz a menor diferença isso Vão torcer o nariz Falar Porra O Cris Agora o Cris virou o Vitale O Dmitri Que vira lobisome Cara Complicadíssimo Complicadíssimo Como poderia ser só um jogo Ali de terror Em primeira pessoa E tal E o jogo Ele parece que vai do luxo Ao lixo Né Você vê coisas Muito bonitas Como Provavelmente deve ser a melhor implementação Da Reengine Que a gente Viu aí no Resident Evil 2 Resident Evil 7 Que é um dos melhores jogos Em primeira pessoa Que eu joguei até hoje Eu joguei ali Sem Aquela porra é Resident Pra mim É Amnésia É Sei lá Aquele outro jogo lá Outlast E tantos outros jogos Aí Nesse estilo Eu jogo ele como se fosse Um jogo assim Né Ethan Quem é Ethan Sei lá Não quero saber Daquela história Ali É o Barnabé O Tião Barnabé Ali o velhote Que quer pegar o cara O Resident Evil Ele Na minha opinião Ele vai ser um jogo maneiro Né Só que parece que os caras Se esforçam muito Pra poder Manter a série Como um Resident Evil Trazendo ali Os personagens Vai ter o Chris Porra Vai ter o Linho A volta de Wesker Agora como Um vampiro Sei lá Que porra Um monte de mulher Você vai ter ali Uma mansão Dominada Pelas mulheres E tal Cara Se prepare Pra gente ter uma parada Nível Estátua Do anão gigante Correndo atrás do Linho Né Vai ser uma porra assim E a gente ainda tem Lá um gordão Que vai aparecer Casimiro Que vai vender a arma É a volta do Welcome O mundo tá acabando Né Lá na vila Todo mundo morrendo Lobisomem comendo Todo mundo E vai ter um gordão Que vende arma E fica comendo ali É a mesma coisa Do outro Resident Né Que o cara O vendedor de arma Fica dentro da caverna Vendendo armas Só pro Linho E na minha opinião Isso é ridículo Né Simplesmente ridículo Eu vi algumas coisas Que me deixaram Empolgados com o jogo Por ser um jogo A princípio Bem feito Né Bonito E com uma história interessante Embora não seja Resident Evil Né Eu gosto dessas porra Tá ali tirando Pra mim não é Resident Cara Não é Resident O Chris pra mim Eu vou chamar de Vitale Se for no PC A gente arruma lá Um Programa pra poder editar E trocar o nome dele De Chris pra Vitale Que vai ficar muito melhor Eu vou mostrar pra vocês Algumas imagens Que a Capcom divulgou Ontem no evento E vou mostrar pra vocês O que eu achei Bizarro Né Bisonho No Resident Evil Village E o que eu achei maneiro Então vamos lá Eu vou deixar o som aqui Bem Baixinho Porque o som Não é Importante Neste momento Então vamos lá Pessoal Tô aqui com imagens Já Do Resident Evil Village Capturadas No Playstation 5 E Como a gente sabe Os caras botam Os caras ainda não sabem Os caras botam a parada No Youtube E a qualidade fica péssima No Youtube Você teve que gravar em 8K Pra poder soltar em 1080p Então os caras gravaram No PS5 E ficou parecendo Que tava gravado no PS3 Ontem O DK Nosso grande DK Fez uma raid lá Pro canal Na Twitch Segue lá Na Twitch Arroba louco O Baltar Ele falou que jogou Platinou Pegou todos os coletáveis Lá da demo No Maiden E ele disse que o gráfico Tá bem zoado Né Eu sei que quando a gente Joga no PC Né Caraca É 4K Ambiente ocluso Agadão Nuvem volumétricas Só não pode botar Rei 3 Se não cai Pra 15 quadros Mas a gente espera Que o gráfico no PC Seja mais bonito Eu não acredito Que isso tenha limitado Os consoles Não acredito Não nesse jogo aqui Mas A ambientação Tá maneira Aqui fora Mas Não parece que tá Parece que tá Algumas coisas parecem Estar muito bonitas Estarem muito bonitas No jogo E outras coisas parecem Feias A gente vê aqui Por exemplo A qualidade daquela grama Ali do lado Que tá horrível A própria textura Do chão Que tá horrível Né Mas Dentro da casa Tem coisa Muito mais Bonita Do que aqui Vamos lá Uma coisa que é importante A gente falar também É A primeira pessoa Da Capcom Né Dessa Dessa engine Resident Evil É muito boa Você vê arma Balançando ali Bonitinho E tal Tá bacana Né E uma ambientação Maneia Tem um castelo Ali do Do Drácula Né Que com certeza Vai pintar aí Nesse game Incrível Né Folclórico Da Capcom E Tá bonito Né Tá bonito Eu não sei que diabos O Ethan Tá fazendo aí Né Então vamos lá Aí ele Guarda sua arma No bolso Pra poder abrir a porta Com as duas mãos E aí Dentro Da casa É onde eu acho Que o jogo Fica mais bonito Eu Particularmente Me amarro Em jogos Com esse tipo De ambientação Né Uma vila Amaldiçoada Que tenha Coisas Paranormais Fantasmas Alienígenas Ninjas Lobisome Né Vampiro E provavelmente Tudo Mulheres Né Provavelmente tudo isso Vai tá Vai tá aqui No Resident Evil E eu acho Maneiríssimo Né Essa ambientação Aqui Que me lembrou Muito Remote É a mesma casa Eu acho que é a mesma casa Porque as texturas São muito parecidas Com o Remote Vamos dar uma olhada aqui Aqui dentro Aqui dentro Realmente tá Tipo assim Acredito que você jogando Não sendo nessa Nessa Qualidade Horrorosa Do YouTube Acredito que seja Bem bonito Realmente o jogo Porque o Resident Evil 2 É bonito 3 É bonito 7 É um jogo Bonito Também Isso aqui É puro Remote A textura É a mesma Cara Da casa do Barnabé Né Inclusive A Capcom Tem esse lance De conseguir Misturar A O universo Dos games Né No Remote Por exemplo A gente é perseguido Pelo Tião Barnabé Lá que também Persegue o Ethan No Resident Evil 7 Né Aí tem o Cachorro lá Do Do Leon Que tá no No Routing Ground O Gordão Taradão Que persegue a gente No Routing Ground É o Gordão Que vende arma Aqui nesse game Né Vamos lá Né Tu vê que a textura É a mesma Né Inclusive aqui O poder de processamento Do SSD Do Playstation 5 Carregando as As texturas ali Nossa senhora Mano Tá muito assustador Esse game Mano Eu me amarro Né Nesses ambientes Assim É Aqui nessa parte É interessante A gente lembrar Soft Shadow Aqui a gente lembra Da sombrinha Do Do Cyberpunk Né Do bonequinho Assim Que dá aquele pulinho Fica com a mãozinha Assim Que a galera adorou Cyberpunk Um dos melhores jogos Lançados aí Nos últimos tempos E a gente vê Aqui no caso A diferença Né Da sombra E isso aqui Não me parece Uma cutscene não Porque a próxima cena Você vê o personagem Andando assim O cara olhando Então parece realmente Parece que Eles realmente melhoraram Né A sombra do personagem Né Olha o movimento ali Como é que tá bem feito Né Né E as texturas Aqui dentro São muito bem feitas Também É porque É mais fácil Você fazer Textura Desses objetos Né Com aquela Fotogrametria Do que você Fazer Sei lá Da grama Lá Então fica aquela coisa Horrorosa Do lado de fora Embora dê pra fazer Também E aqui a gente volta Pro remoto Aliás Dos bichinhos voando Ali querendo te matar Que são as mulheres Do game Né Que tá dominado Por mulheres também É a Nita A Ludmilla E a Vitube Que agora tá no Big Brother Brasil E aquela parada também Estereotipada Né De mulheres gostosas Que são loucas E góticas Né Que vão ficar perseguindo o cara Porque ele é um macho Escroto Branco Olha lá É uma mulher gostosa Que fica Sexy Né Os personagens Estão bem feitos No jogo Né Essa mulher aí Também tem 2 metros e 30 Ela usa Deve usar aquela bota Do Jenny Simons Você vê Que tá Bem feito Né Os personagens Estão bem feitos Principalmente Essa Essa mulher aí Né E é muito remoto Disso aqui Cara É muito É muito 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 Olha lá Mó peitão Gostosa É E aqui a gente vai pra parte de tiro Já começa com essa mira Horrorosa Né Provavelmente dá pra tirar Do jogo Mas Não tinha necessidade de uma mira desse tamanho Isso aqui deve ter uma opção de acessibilidade Você conseguir mudar Em relação aos tiros Eu achei que poderia ter melhorado mais Né Mas Me parece exatamente igual Os residentes O O O 2 e o 3 Né Você vê ali Que você vai dar um tiro O boneco vai sentir igualzinho O zumbi do residente Ó Ó Ó Mesmo movimento Mesmo movimento Aí ele vai dropar a espada Psh Ele tá com a espada aí na mão Você pode pegar essa espada aqui Que é a Excalibur Do Rear 2 Que também vai estar aqui no game Né Então Você vê ali que Que os tiros Não parecem ter tanto impacto Assim Né Olha lá Psh O bicho vai te matar É Achei interessante isso aqui Que ele fica com o dedo Pra Fora da arma Né Eu não sei se o Ethan é um Policial altamente treinado Também Eu não lembro nada do Ethan Cara Que alguém lembra alguma coisa do Ethan Eu não lembro porra nenhuma Só lembro que o Barnabé Ficava atrás dele Mas Eu não sei como é que ele se meteu Nessa enrascada Né E eu não sei o que aconteceu Com ele no final Lá Que o O Chris Pega o O O Ethan Né E leva Spoiler Todo mundo já jogou o game Mas tipo assim O Chris pega O Ethan E aquele Chris ali A Capcom consegue misturar Os universos dos games Aquele Chris ali Que o Ariel falou Que era o Chris Ali era o Combo Foi 10 vídeos falando Que aquele cara era o Chris No final Aquele Chris ali Ele tá aparecendo com o Leon Que a Ubisoft lançou No The Division Então a identidade visual Da Capcom é tão bizarra Que os caras mudam Tanto que tu não sabe Quem é quem Né E agora o maluco Virou até lobisomem O Chris Então Não sei Não sei que Por que diabos é o Ethan Se é um jornalista Igual o Nautileste Sei lá Os bichinhos são O Munhá Olha Olha lá O Munhá Olha lá Isso aqui Esse tiro aí Me lembrou Esses efeitos sonoros Da Capcom também Meu Deus do céu Cara É o mesmo Do Resident Evil 4 Ainda Olha o tirão É É Bom Aí aqui Que é uma pica Meu Deus do céu Aqui A gente tem a mistura Do universo Do Bloodborne Com o Mágico de Oz Que aquele leãozão lá É o leão do Mágico de Oz Com os rookies Dos anos 90 Olha aqui É um monte de rookies Dos anos 90 E vindo o leão do Mágico de Oz Olha lá Com o machado da Bloodborne Que porra é essa? Aí tu dá o tiro Uma coisa linda Do Resident Evil É isso aqui Quando você dá o tiro No zumbi Ele só mexe a perninha Assim Aí o cara vai dar o tiro No rook Ele vai mexer só a perninha Assim Igual o zumbi E vai continuar olhando Pra ele Quer ver? Olha lá Só a perninha que muda Assim Mas o rook Não sente nada E aí vem o cara Do machado da Bloodborne Cara Isso aqui É terrível Terrível Isso aqui Me deixou assim Perplexo Com o jogo Porque além de estar mal feito Além de estar mal feito O boneco todo bugado Olha lá O boneco tudo igual Igual Três bonecos iguais Né Uma porra do leão Do Mágico de Oz Com o machado da Bloodborne Que porra é essa? Que porra é essa? Como se já não bastasse A gente tem os temidos barris Que explodem E o cara Aquela resistência é muito foda E o cara Ainda faz uma piada Ó Todo mundo sabe o que fazer Com os barris vermelhos Cara E o cara ainda erra o tiro Caralho A gravação foi feita Igual do Mago Davi Jones Cara Errou Bota assim mesmo Ó Tem tempo não Bota essa porra É assim O cara errou o tiro Na gravação Que vai pro vídeo Bota assim mesmo Aí o cara acerta ali O barril E o barril explode Por que que tem um barril De pólvora Né É No meio da cidade Cara Isso daqui Esse é o tipo Quando você tá lutando Com Trocando tiro Na cozinha Sei lá Numa fábrica Você tira uma porra de gás Beleza Mas porra Tem umas paradas bizarras No meio do jogo Que eu acho que não tem Necessidade nenhuma Isso aqui é um Exemplo É quem deixou um barril De pólvora ali No meio da Da cidade Ah Walter Você tá reclamando De besteira Mas é muita besteira Junta Cara É muita loucura Junta Caralho O que que o Hulk Dos anos 90 Tá fazendo aqui Cara Bora Olha lá O maluco errou o tiro Errou o BAPC Porra Tem tempo não Tempo é dinheiro Aí aqui vem o menu Do jogo Que mostra Que você tem Uma Uma mala Uma maleta Que eu não sei Onde ele carrega Ele deve carregar A maleta com a mão E na outra O pistolão E aqui você pode fazer Os craftings Do jogo O crafting do residente Misturar a erva Vermelha Com a erva Azul Ou a erva verde Misturar Temida maconha Aí vai ter Sniper Bazuca Resident Evil Tem bazuca Foi um dos primeiros Foi o game que inovou Trazendo a bazuca Agora vai ter Sniper Igual ao CS Eu não sei Se o cara É um Um Benê Barbosa Que sabe tudo De armas O Ethan Não sei Não sei se o Cris implantou um chip Na cabeça dele Que fez ele aprender Tudo sobre armas Mas no primeiro Me parecia que ele não sabia Mexer muito não Agora o maluco Mexe até lá Caralho Scope E isso aqui também Eu não estou entendendo O que ele está fazendo aí Vamos lá Vamos lá Vamos seguir Por que ele está fazendo isso tudo O Ethan Por que você está fazendo isso Cara Aí vem o Kazé Caralho O Kazé O Welcome A galera pediu muito A volta do vendedor de armas E também é uma coisa Sei lá Cara Que eu fico Por que Aquele vendedor de armas Do Resident Evil 4 É uma das coisas mais ridículas Que eu já vi Até hoje O cara vendendo arma Dentro da caverna Um traficante De arma Ele abria A parada assim Estava cheio de arma Sei lá E agora tem o gordão Da Bloodborne também O Kazé Que fica aí Rodando aí Pelo Vendendo armas Para quem Para o Hulk Vender o machado Para o Mágico de Oz Cara É muita Doideira É muita doideira Né Você pode Melhorar A tua arma O gordão Tem uma de vampiro Aqui Tentando me pegar Tem alienígena Tem lobisomem Tem ninja Tem o Mágico de Oz Porra Tu não podia botar Uma skin Aqui Maneira Nessa minha arma Não Para eu matar Esses caras Eu acho que vai Ficar top Aí tu vai lá E fala com o Kazé Que ele está lá Fumando o charotão Dele Com os 15.000 Prime E ele vai lá E faz um skin Maneira Na tua arma Achei que tem a ver Com o game Porra cara É um cara Interessante Aí aqui Vem essa porra Você pode quebrar As coisas No Resident Meu Deus do céu Vamos lá Beleza Quebrou o barril O que tem dentro do barril Tem uma erva Então tem uma arma Dentro do barril Aí vem Vamos lá Vamos lá Aí vem essas caixas Caralho Essas caixas Estão no Resident Evil Desde o Resident Evil 4 Quem é que fabrica Essas caixas Porque essa caixa Está no Resident Evil 4 Na ilha Lá na Espanha Sei lá Do A caixa Está em Raccoon City Nos Estados Unidos A caixa Está no inferno Com o Wesker Também E agora a caixa Está na Vila Maldiçoada Do Rock Santeiro Com o universo Com o mágico de Oz Quem fabrica Essa caixa E quem é O filho da puta Que vai guardar Uma arma Uma erva Sei lá O que Dentro dessa Porra De uma caixa Dessa Que você não consegue abrir Não tem uma tampa O cara Pregou uma caixa Desse tamanho E os caras Não tiram Essa porra Dessa caixa Desgraçada Do jogo Meu Deus do céu Quem faz Essa caixa Quem é Produtora Dessa caixa Escreve aí nos comentários Quem produz Essa caixa Cara Vamos lá Você pode Quebrar A porra toda Não é bem Feita Aí você quebra O cara escondeu Uma erva Dentro de um barril Dentro de um barril Não Dentro de um vaso Dentro de um vaso Que deve custar caro Um vaso Desse Que tem a cara De uma Estátua Da John Mitchell Também No vaso O cara botou Uma erva Ali dentro Aí ele volta Para a amnésia Caralho Aí é os coletários Do DK É um Bode Do Baphomet Agora Um bode Do demônio Que você tem Que destruir Cara Eu Zero Todos os Residentes Novos Sem destruir Uma porra De um bicho Desse Porque no Resident Evil Antigo Você Faltava munição E você não ia gastar Munição Numa porra Dessa idiota Porque na próxima Sala Tinha um Leaker Um Tyrant Que ia querer Te matar Com aquilo Então você ficava Tenso Nos Residentes De hoje Eu zero o jogo Com tanta munição Que dá para eu Levar o item Lá para o Max Spain E matar Dez mil Brasileiro Na favela Lá na polícia Matar todo mundo Diminuir 45% A população Brasileira Só com o que sobra De munição Aqui no Resident Evil Hoje em dia Ainda mais que você pode Comprar munição Com o gordão Que está lá Para te ajudar Eu não sei O que a Mágico de Oz Faria se encontrar Aquele gordão No final Do game Provavelmente deve ser Todo mundo amigo As mulheres A Mágico de Oz Os Hulk O Ethan Deve ser Essa porra aqui Deve ser Um teatro Que eles estão fazendo Um filme Que eles estão gravando Deve ser Uma sacada Tipo o thriller Do Michael Jackson No final Era tudo zoado No trilha Do Michael Jackson No final Ele era Monstrinho Aí ele chega Aí ele chega Na casa Que tem plus Aí o cara Aviso Galera Tem os famosos Plus Aí eu vou Eu estou no lugar O Ethan Que eu não sei Como é que ele foi Parar aí Que o Chris Pegou ele Lá no final Que o Ariel Diz que é o Chris Eu não sei se é o Chris Aquela porra lá Que parece o Lindo The Division Aí ele chega Tem um monte De zumbi Um monte De bicho Tem o Mun-Ra Tem o Mágico de Oz Tem o Hulk Tem o Vampiro Tem Ninja Tem Alien Tem Lobisome Todo mundo Atrás do Ethan Aí ele chega Na casa E tem plus Caralho Se sou eu Eu não sei Qual é o objetivo Do Ethan aqui O objetivo do game É chegar no final Igual o game Do Coruja O chefão Qual o objetivo Do jogo Chegar no final Do jogo Porque se eu Sou o Ethan E tem essa porra toda Eu chego aqui Tem um plus Eu falo Meu irmão Não quero mais jogar Vou embora Vou embora Pra minha casa Eu volto Eu faço o caminho inverso Eu vou embora Porque nada é mais perigoso Do que aqueles bichos aqui Aí você chega aqui E ainda tem um plus Pra você resolver Eu falo Eu vou encarar o caminho Pra casa Eu não quero fazer isso Por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou resolver um plus Aqui no meio do jogo Então são essas coisas Que não tem nexo Dentro do Resident Que acaba ficando Bizarro Por exemplo Um cara vendendo arma No meio da porra Você encontra Tudo bem Tipo assim Sei lá Se você fosse pra um outro lugar Na cidade Ou se você encontrasse Um cara ali Não sei Não sei Não sei Como encaixar um cara Que vende arma Num jogo desse Né É uma coisa Você entrar Numa loja de armas Como era no Resident Evil 2 Né Outra coisa É ter um cara Vendendo arma Se tivesse um cara Vendendo arma No Resident Evil 2 Ali no meio Da cidade do apocalipse Zumbi Não sei É uma porra Que não encaixa Entendeu E por mais que tenha O plus Dentro do jogo O cara tem que ter Um objetivo Pra poder resolver O plus Né Porque senão Por que o cara Vai resolver essa porra Vai embora Né Vai embora E qual é o objetivo Dele nessa porra Desse jogo Eu não sei Eu não lembro nem O que aconteceu Com a porra da mulher dele No jogo Que a história do outro Também era bizarra Não lembro O que aconteceu Mas Só lembro Do 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 Barnabé Né Do Do Cris Que eu não sei se é do Cris Só o Ariel sabe Se é do Cris E do Ethan Só isso Aí tem plus No game também Olha lá O cara Altos perigos O que você está fazendo aí E aí vem o Remoter De novo A bruxinha Da Remoter Os cara velho Do diabo Caraca São muitas referências Cara São muitas referências Históricas Aqui Nesse game Cara Meu Deus do céu Coloca aí Nos comentários Cara Quais outras referências Históricas Vocês pegaram Aqui No Resident Evil Villas É ou não é O jogo mais bizarro Da história Dos games Até agora Bom cara Bom cara Essa é uma maneira Maneira Da gente Terminar o vídeo E bom Vou voltar aqui Para a minha telinha Do Do Village Do Cris Ou do Uma lixeira Num Estilo Que a gente gosta Uma cidade amaldiçoada Com Lobisome Vampiro Disco Voador Com essa porra toda Leandro Karnal Lá Por que Deixa só Os bonecos O mágico Deóis O casimito Porque Cara É uma Porra Assim Você que Você que achou bizarro A estátua do anão gigante Cara Se prepare Cara Porque isso aqui É só o começo E galera Se inscreve lá Na tweet Que a gente vai estar jogando Hoje A demo Do Resident O Iron Maiden Dá uma olhada Nos nossos patrocinadores Nos links Na descrição Terabyte Shop GVG Mall O app OneFootball Se você for comprar um console De nova geração E quiser ajudar o canal Links na descrição Vira a Prime Lá na tweet Que é muito importante Porque É daí que eu tiro A minha renda Né cara O meu Trabalho E Se a galera não ajudar Se a galera Não se inscrever no canal Se a galera não curtir Se a galera não Compartilhar Os vídeos Eu vou continuar fazendo Mesmo assim Fui